O que é, o que é? Feito pra andar e não anda. Boa! Acertou, Julinha! Anda um quadrado. O que é, o que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. Heloto! Julinha! O que é, o que é? Tem cabeça e tem dente. Não é bicho. Acertou, Kaique! O que é, o que é? Não se come, mas é bom pra comer. Mulher! Prato! Errou! Meja! Errou! Prato! Errou! Mulher! Errou! Carve! Errou! Comida! O que é, o que é? Uma impressora diz pra outra. Me imprime, por favor. Não! O que é, minha xerox? Errou! Me registra! Não! O que é, o que é? Quanto mais sucas tem, mais novo é. Pneu! Acertou, anda, Alisson. Mentira! O que é, o que é? O 4, desce para o 40. Ei! Me passa a volta! Kaique! Me passa a volta! O que é, o que é? Nunca volta, embora nunca tenha ido. O passado! Julinha anda um quadrado. Julinha anda um quadrado. O que é, o que é? Anda com os pés na cabeça. Pneu! Acertou, Julinha! O último, o último, o último, o último. O que é, o que é? A esfera desse para o cubo. A esfera desse para o cubo. Você é lindo. Me roda aí! Não! Me passa, por favor, aí. O que é, o que é? Quanto mais se tira, mais se aumenta. Acertou, Alisson. O que é, o que é? Fica cheio durante o dia e vazio durante a noite. Mentira, que é a dentadura. Não! Água! Fica cheio durante o dia. Má! Fica cheio durante o dia. Não! Só! Não! Lua! Terra! Não! Sandália! Pé! Não! Pé! Não, tá quase. Jove! Não! Buraco! Dedo! Sandália! Vai outro, então! Língua! O que é, o que é, quanto mais... Não! O que é, o que é, quanto mais cresce, mais baixo fica. Buraco! Mentira! Quanto mais cresce... Caminha! Cabelo! Cabelo! Cabeça! Não é cabelo, não? Caste! Caste! Cabelo! O que é, o que é, vários pontinhos amarelos na parede? Esbulanja! Não! Pinta! O que é, o que é, a no meio do coração? Fígado! Na mão! Mentira! Vermelho! Letra! A! Cê tá, Julinha! Levou vintão! Levou vintão! Levou vintão, você vai ficar babudão! Vai, Julinha, sai e continua! O que é, o que é, tem no meio do ovo! É uma letra! Gema! Não! Vem! 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 Sai que falou primeiro! Vem! Mentira! O que é, o que é, está sempre no meio da rua, de pernas pro ar! É uma letra! É... A! ABC! FG! Abriu! Uh! 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 É, Alisson! Oi, T! É, você vai! Foi com o Silvano nada! O que é, o que é, o zero, desfaro oito? O que é, o que é, o zero, desfaro oito? Zero! Feia a volta! Tem dois igual eu! Não! O que é, o que é... É em menos abril! É uma letra! T! É... C! ABC! FG! A! É! 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 A! O! 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 Silvano! O que é, o que é, fica no início da rua e no fim do mar! E no meio da cara! É uma letra! É! R! Acertou, Alisson! Ó o papai! O que é, o que é, pode passar dentro do sol sem fazer sombra! A nuvem! Nuvem! Tá com a nuvem! Sobrinha! Vento! Acertou, vento! Tauane! O que é, o que é, o nadador faz para bater o recorde? Nadar, nada! Acertou, Silvano! O que é, o que é, o tomate vai fazer no banco? Pegar dinheiro! Vender o povo! Fazer empresto! Faz tomate! Aê! Aê! Vitão, papai!